Abertura 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 burnt abertura abertura o Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. A gente fica feliz aqui do jogador, que jogou o jogo. Você sabe, eu sou um jogador que o jogador desce. É necessário que o jogador desce o momento, que o jogador desce. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? Hã? O que é isso? O que é isso? . . . . . . . . . Obrigado. 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 Boa, boa, boa! 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 Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!